Primeiro, segundo, terceiro dia, bem logo nos primeiros dias ali, ele postou uma foto visitando, né, a parte ali toda do armamento nuclear, uma mensagem ali, depois ele até foi muito categórico mais pra frente, falou, a gente nunca viu o Putin blefar até agora, você acha que essas ameaças, eu queria entender assim, até que ponto, né, essa estratégia que ele usa de ameaça, realmente ela funciona, se você acredita que ou só passa-se realmente de uma ameaça, o que que levaria ele realmente a tomar essa decisão? De usar, realmente? Olha, a ameaça tem o intuito de um recado pra conter a ação e a resposta do seu adversário, do seu inimigo. Sim. Então, no início do conflito, quando o Putin ameaçou usar uma bomba atômica, ele alertou para, eu não quero a intervenção de vocês, Ocidente, OTAN, nessa guerra. Se vocês fizerem isso, vocês estão me provocando ou me colocando próximo de usar o meu armamento mais poderoso para lidar com uma aliança inteira militar numa guerra minha. Então, é um recado, não é uma ameaça, só é um recado de dizendo, olha, eu não quero ter que cruzar essa linha, mas eu posso fazer isso se vocês se envolverem. E com isso, ele aumenta os custos para o Ocidente e o Ocidente toma a sua decisão baseada, ó, estamos dispostos a fazer isso? E não fizeram. Então, a ameaça serviu o propósito. Não era um blefe, era uma ameaça real. Ele queria, com isso, que o Ocidente não interferisse diretamente na guerra. E o Ocidente não interferiu. Não acho que o Ocidente não interferiu só por causa desse fator, mas com certeza esse fator foi colocado na equação para o Ocidente tomar essa decisão. Então, a política internacional é feita de percepção e percepção de força. E a percepção de força não é só baseada em blefe, mas em tomada de decisões ou coisas que você está disposto a fazer para impedir o seu inimigo de continuar no caminho que ele pode vir a tomar ou que ele iria fazer. Hoje, o que faria o Putin usar uma bomba? Ele sentir que ele vai perder a guerra, sentir que o custo e os ganhos, o custo não é muito alto e os ganhos são altos, faz ele usar a bomba. E nesse sentido, é muito difícil de você alterar esse raciocínio dele, porque, aquilo que eu acabei de explicar, o Ocidente dificilmente vai aumentar o custo para o Putin do uso da bomba. Porque o único custo realmente que seria alto, seria uma retaliação nuclear. E o Ocidente não está disposto a entrar numa guerra atômica. E não faz sentido também. Então, a resposta ocidental já foi colocada como não escalatória. O que significa isso? O Ocidente não vai responder a um ataque nuclear russo com uma réplica nuclear. Isso está descartado, essa possibilidade. Está descartado. Porque aí seria uma terceira guerra mundial. Isso, uma guerra atômica. Então, o Ocidente já falou, não farei isso. Quando o Ocidente fala isso, ele tenta acalmar o mundo e falar, olha, nós não vamos sair descontrolado aqui e acabar com o mundo. Mas, ao mesmo tempo, na lógica racional para o Putin, isso é um incentivo e uma certeza de que os custos para a Rússia não serão muito altos. Aí muitos podem dizer, ah, mas então o Ocidente pode aumentar as sanções. Nunca se fez tantas sanções contra um país nesse patamar e com esse escopo e com essa profundidade. E isso não acabou com a Rússia, não vai derrubar o Putin. Então, mais sanções também não levam o custo para o Putin. Se não tem uma retaliação forte, não tem sanções fortes, o que pode ser feito que faria o Putin se dissuadir dessa medida? Dificilmente alguma coisa tiraria isso dele, a não ser que ele achar que, realmente, ele vai perder, talvez, muitos aliados e ele não tenha muito a ganhar com o uso da bomba. Então, eu diria que o raciocínio dele está muito mais em ele concluir o que eu ganho usando a bomba e não o que eu perco. O que ele perde está difícil de mudar essa equação. O que ele ganha? Ele vai conseguir mais vitória ou mais avanço no campo de batalha dentro da Ucrânia? Ele vai ter mais resultados? Ele vai conquistar o resto da Ucrânia que está faltando? Não acho que uma bomba tática vai ter esse impacto decisivo em alterar o equilíbrio de forças da guerra em si. Não é porque ele jogou essa bomba que, então, as tropas rússias vão marchar, avançar e conquistar Kiev. Não vai acontecer isso. Até porque a natureza dessa guerra, os conflitos, os confrontos, eles estão espalhados por um território muito grande. E uma bomba atômica tática, ela é concentrada num lugar. Então, ele, naquele lugar, pode obter uma pequena vitória. Mas para ele conquistar o resto da Ucrânia, eu não acho que isso vai ter efeito. Talvez quebrar a moral das tropas ucranianas. Não acredito que os ucranianos, depois de serem atacados com uma bomba atômica, vão se acovardar e fugir. Ao contrário, eles vão falar assim, nossa, agora realmente nós estamos lutando pela nossa sobrevivência e não extinção. Mas eles não têm como revidar a altura. A altura não. Mas eles vão receber muito mais armamento da OTAN e do Ocidente. Armas que até agora eles não receberam, como baterias antiaéreas mais sofisticadas, aviões, tanques. Armamento pesado que eles não têm. E isso impede eles, por exemplo, de, numa contra-ofensiva, expulsar em definitivo os russos. Eles ainda não conseguiram fazer isso só porque eles não têm as armas. A motivação eles têm, a superioridade logística eles têm, a superioridade de combate também. Se eles tiverem mais equipamentos mais sofisticados, eles provavelmente vão conseguir isso. O Ocidente tem recusado dar essas armas porque tem medo de que isso provoque a Rússia. Com esse receio de que o Putin vai usar uma bomba atômica por isso. Vai falar, ah, tá vendo? Vocês estão armando mais eles, então eu vou usar uma bomba atômica. Claro que se o Putin usar a bomba atômica, aí sim, o Ocidente, alguma resposta vai ter que dar. E uma das respostas vai ser armar a Ucrânia muito. E a Ucrânia muito armada vai derrotar a Rússia. E aí, claro, a gente pode se perguntar, mas e aí o Putin vai aceitar essa derrota? O que ele vai fazer? O que ele pode fazer? Usar uma segunda bomba atômica? Ou usar mais bombas atômicas? Pode, só que aí ele está elevando, escalando essa certeza que eu disse que ele tem, que a retaliação do Ocidente não vai ser nuclear. Aí ela começa a diminuir essa certeza dele. E com isso, então, ele vai começar a ter receio de que podem responder com uma bomba, um ataque nuclear a alguma cidade, algum lugar. Talvez uma coisa que eles possam fazer é um ataque convencional a tropas russas no Mar Negro, afundar a marinha, a frota naval do Mar Negro da Rússia, ou até as tropas que estão dentro da Ucrânia. Então, a OTAN entrar na guerra e começar a bombardear as posições russas na guerra. O que a gente talvez tenha que se preocupar mais é a resposta dos russos nesse cenário. Porque a Rússia não vai ter para onde ir dali. A única ferramenta que vai ter restado para ela é mais bomba atômica. E mais bomba atômica, num momento como esse, seria um terror absoluto para o mundo. Imagina as economias, os mercados, os países. A gente ia entrar numa situação de pânico, de caos total. Muito maior do que todos os caos que a gente assistiu, sei lá, do 11 de setembro, no dia que aconteceram os ataques, onde o espaço aéreo dos Estados Unidos ficou fechado, onde as bolsas fecharam, onde os mercados pararam, onde ninguém viajava para lugar nenhum, ninguém sabia o que estava acontecendo. Alguma coisa dessa natureza se repetiria. Isso é um cenário bem caótico. Eu acho que uma outra coisa para acrescentar aqui, a anexação por parte dos territórios, a anexação do Putin dos territórios todos que estão em Ierra, ela legitima e prepara o terreno para o uso de uma bomba atômica. Porque a doutrina nuclear russa diz que a bomba atômica vai ser usada se o território russo estiver em ameaça. Até então não era território russo, era o território da Ucrânia. Agora ele transformando em território russo, ele tem a justificativa legal dentro da lógica dele para falar, olha, é o território russo que está sendo atacado, e então eu posso ativar o meu artigo nuclear aqui, o meu sistema de defesa nuclear e justificar a doutrina nuclear do uso da bomba. Mesmo não sendo reconhecido pela ONU. Mesmo não sendo, porque é reconhecido por ele. É reconhecido por ele, mas aí ele já acredita que esse território seja dele, qualquer ação ali dentro ele tem esse argumento. São coisas que o Putin costuma fazer, onde ele vai preparando o terreno, principalmente da narrativa política e legal, jurídica nesse caso. Então ele vai preparando, por exemplo, ele vira para a população e falou, não estamos em guerra com a Ucrânia, era uma operação especial. A operação especial não envolve toda a população da Rússia, não afetou a vida dos russos. Eles não tinham que sair e pararam de viver porque eles estavam em guerra. E ele vai fazendo isso aos poucos, gradativamente, porque ele vai mudando as narrativas. Agora ele fez uma mobilização maior. Ele até inclusive decretou lei marcial nessas regiões tomadas. Então são movimentos que vão legitimando ou vão preparando o terreno para a narrativa. O Putin trabalha muito com informação, com narrativa, com histórias, porque a legitimidade dele está baseada nessas fantasias, nessas ficções. Não é só vou lá e faço o que eu quero. Porque ele vende uma realidade para as pessoas. E é mais fácil de administrar, conter e gerir elas, se ele não tiver que usar força o tempo inteiro. Mas criar grandes fantasias ou grandes histórias, ele não precisa ficar matando todo mundo o tempo inteiro. Não que ele não faça isso quando precisa, mas é um jeito mais suave de administrar o país. Se ele tem uma... Se ele tem uma...